Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um conceito que sem ele você não deveria investir, escolher um ativo, talvez você não devesse nem empreender, que é... Contabilidade. Contabilidade. Eu tenho um livro sobre contabilidade, o Guia Suno de Contabilidade para Investidores. Terça-feira, dia 13, estaremos aqui em São Paulo, na Livraria da Vila, do Shopping JK, às 18 horas, lançando esse livro aqui fisicamente, se você estiver na área, te convido para vir. Então, 18 horas da terça-feira que vem, nos vemos aqui no JK. Jacinto, por que contabilidade é importante? O Warren Buffett fala que é a linguagem dos investimentos. É muito simples, Tiago. A contabilidade, ela traduz toda a operação da empresa no papel, para que você, investidor, possa olhar os números da empresa e entender realmente o que está acontecendo com cada linha da empresa, Tiago. Parabéns, cara. Já pode escrever um livro aí de contabilidade. Em breve. É isso mesmo, pessoal. Então, com o conhecimento de contabilidade, você consegue saber se a empresa ou mesmo o fundo imobiliário está gerando caixa, está alavancado ou não. No caso de fundo imobiliário, não pode ter alavancagem, mas as empresas podem ter dívida. Se a margem é boa ou é ruim, se o business é bom ou é ruim. No final do dia, os números são muito difíceis de serem blefados e eu diria que a maior parte dos investidores que erraram na sua decisão de fundos imobiliários, muitas vezes fizeram isso porque não souberam estudar contabilidade. O camarada comprava lá um fundo porque tinha dividendo mínimo garantido. Sim, RMG. Mas se o cara visse que não tinha receita e nem fluxo de caixa para perpetuar aquela distribuição, esse cara já estava um pouquinho na frente e via que aquilo não era sustentável e na hora que acabou o RMG, teve um monte de fundo que desabou. Quais fundos que desabaram depois que acabou o RMG? Vou dar um exemplo, o FIGS. O FIGS desabou? Desabou porque é o seguinte, a renda operacional... E essa era cantada, bola cantadaça, né cara? Para quem soubesse, um pouquinho de contabilidade. Então, o COC11, o Tera, depois voltou, mas o Tera também é a mesma coisa. Então, sem contabilidade é muito difícil você investir, seja em fundo imobiliário, seja em ações. Você pode ter uma assessoria que daí vai fazer um trabalho, mas se o assessor não entender de contabilidade, fica difícil. Então, pessoal, nos vemos na terça que vem, 18 horas, aqui em São Paulo, na Livraria da Vila do Shopping JK. Te vejo lá. Sim, estaremos lá. E pessoal, contabilidade, eu vou retornar novamente, é muito importante para fundo imobiliário também. Obviamente que você pode ver se o fundo imobiliário tem dito. O fundo imobiliário, na verdade, ele pode ter dito, ele só não pode dar garantia da dívida. Por isso que muitos fundos imobiliários não têm essa dívida direta, porque não pode dar garantia. Mas é muito importante e eu e o Thiago estaríamos esperando terça-feira às 18 horas. Então, nos vemos lá. Abraço. Pensando em iniciar a sua jornada em renda variável, então sugiro que você conheça os fundos imobiliários, que possuem menos volatilidade que ações, ou seja, menos risco de você perder dinheiro no curto prazo. Baixe nosso ebook gratuito e descubra como podemos te ajudar a investir em fundos imobiliários a partir de R$ 3,50. Nesse ebook abordamos desde sua visão sobre as características gerais dos fundos imobiliários até pontos mais complexos, como indicadores e análise de risco. Clique abaixo e faça o download gratuito do ebook.